Gente, tá lotada a cidade! Olha o tanto de carro! Tem, pelo jeito, muita... é uma feirinha aqui que tem de artesanato. Muita coisa de artesanato aqui também. Muitos barzinhos, restaurante. Muito doido aqui, véi! Galera, olha esse chão! Andar de carro aqui não é pra qualquer um não, viu? É trash, mas é lindinho. Olha a primeira ruazinha que a gente entrou aqui, olha. Acabamos de chegar aqui numa igreja, que é a igreja matriz de Santo Antônio, aqui de Tiradentes. Vamos lá que nós vamos conhecer essa igreja aí, hein? E olha essa rua, que coisa maravilhosa! Pessoal, olha que igreja linda! Muitos detalhes! Tem detalhes de rococó, detalhes barrocos, muito bonita! Igreja, igreja matriz de Santo Antônio. E ali do lado, ó, tem um cemitério, tá vendo? E ela é muito linda! Do lado ali tem um casarão, um cruzeiro. E olha essa imagem, que linda! Olha isso! É essa imagem aqui, ó! Muito bonito! Galera, aqui do lado da igreja, tem esse cemitério, como eu mostrei pra vocês. E aqui tem uns túmulos muito, muito antigos. Aqui, ó, diz, jazem os restos mortais de Silvestre Barbosa. 10 de 2 de 1904. Morreu com 84 anos. Rita Maria da Costa. Morreu no dia 28 de 1 de 1913, com 91 anos. Silvestre Barbosa Júnior. Morreu no dia 14 de 2 de 1927, com 73 anos. E é bem... Bem antigo os túmulos. Olha esses daqui também, ó! Bem antigos, tá vendo? E o engraçado é que esse daqui, ó! Fala aqui, ó! Que ela... Casou-se! Tá vendo? Acho que era importante pra ela, que se botasse ali que ela casou. Que ela não morreu solteirona, tá vendo? Qual a dica dela aí? E aquelas duas ali, se foi irmã dela, morreram solteiras, coitada. Porque, cadê? Ninguém botou que elas casaram. Só essa casou. A outra não. Hoje o dinheiro. Aí é assim, galera. Essa aqui é a segunda... Eu ouvi dizer, tá? Eu li isso na internet. Que é a segunda igreja mais rica do Brasil. Será que tá certo esse lugar que eu vi? Mas a gente vai entrar lá, vai dar uma olhada, ver como que é ela por dentro. Tem muita arte barroca lá dentro, muito ouro. E é uma das mais ricas aqui da região. Show de bola! Igreja. Santo Antônio. Paróquia de Santo Antônio Tiradentes. Gente, de misericórdia. Gente, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha isso! Galera, tudo isso é ouro. Gente, olha lá. Meu Deus! Passada. Gente, olha esses detalhes. Olha esse teto. Quase que eu caio. De tanto olhar pra cima. Quase que eu caio. Gente de Deus! Olha isso! Meu Deus! Olha os órgãos! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Minha vontade de gritar, né? Vocês estão ligados? Ai, meu Deus! Que leito! Gente, que maravilhoso! Que obra! Gente, eu tô sem palavras. Eu juro pra vocês que eu tô sem palavras. Esse aqui, galera, saímos da igreja agora e estamos andando aqui nesse piso de pé de moleque. Cujo, a história eu contei pra vocês aí em São João del Rei, no vídeo de trás aí. E... Que lugarzinho bom! Nós estamos passeando aqui na Canela pra ver como que é isso aqui. Igreja de São João Evangelista, 1760 a 1800. Hmm... Show de bola! Show de bola! É porque não aparece no mapa, não sei porquê. Show de bola, galera! Igreja de São João de Evangelista. Bonita, hein? 1760 a 1800. É isso? Top! do lado da da estátua de Tiradentes e a minha esposa quer o que a foto aqui nessa parede tão bonito a parede eu tô trabalhando você acha que eu vou ficar aqui tirando foto eu também querido quer que eu fique tirando foto você fez uma foto aqui por isso que o Roger faz falta o Roger ficava fazendo essas fotinhos junto com ela o Roger cadê você irmão são dois do meu irmão show de bota legal pessoal nós temos aqui em Tiradentes uma fonte de 1749 em funcionamento tá tá vendo ela está em funcionamento funciona normalmente a água lá ó tá vendo que legal vamos ali perto para mostrar para vocês Fala aí o que que está fazendo aí eu comprei uma pulseirinha que eu gosto a pulseirinha do qual o seu nome é meu irmãozinho bem-vindo aqui somos artista de rua né é um artista de rua ó meu nome é Marcelo Santana eu sou artista de rua e a arte é aquela que vem do coração encontrei com esse casal feliz apaixonado aqui eles compraram uma pulseira para dar uma força aí para a família porque minha família um pouco do nosso trabalho se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho estamos no Instagram é selo e tati arte e bistrô c-e-l-o e t-a-t-t arte e bistrô fazemos trabalhos exclusivos é trabalhamos com couro pedra natural pedras naturais é entrega pulsex em qualquer lugar do planeta e esse casal feliz aqui comprou uma pulseira eu vou ajudar esse moço aqui agora ó dá para moça aí ó presentinho para você agora qual é o seu presente quando você dá um presente do rito e para companheira três semanas sem dormir no e vai ser mesmo porque nós dorme na barraca já tô três semanas valeu amigo galera vemos no local aqui que a indicação de um pessoal aí que se chama Chico Doceiro dizem que aqui tem um dos melhores doces de Tiradentes aqui o local ó e olha que charmezinho que é tem cajuzinho qualquer um canudo em 50 cara recheado na hora na hora aí eu quero esse canudo aí porque eu tive indicação desse canudo aqui ó seu Francisco de Paula Xavier tá vendo e ele é apenas Chico doceiro 85 anos e 50 de artesão de doce aqui ó e ai que legal e vamos experimentar o canudo humm esse canudinho aqui ó disseram para gente que é muito gostoso e a gente vai comer e a gente indica para vocês verem aqui hein vamos lá e aí amor crocante crocante doce de leite é tudo de bom hein eu que sei eu adoro doce de leite humm bom demais humm muito bom hein galera saímos ali do centro ali de Tiradentes e estamos indo num lugar chamado Bichinho que diz que tem uma casa torta e aqui nessa pista que a gente tá andando tem várias várias artesãos mexendo com pedra sabão e é muito interessante porque aí você consegue ver como que essa pedra é fácil de você manusear a ferramenta para esculpí-la bem legal show de bola amallei galera essa aqui é a grande atração de bichinho ó A casa torta Ela é torta Essa aqui é a grande atração A casa aqui é torta Legal, né? De quando a pessoa Acha que é um poodle Ou um pincher para ficar ali Olha lá Ele está achando que é um poodle Olha lá Quem ele acha que ele é para estar ali Gente, vocês viram aquilo? Ai gente, esses cachorros são demais É galera Nós chegamos ali em bichinho E não queríamos voltar mais Pela mesma estrada que a gente veio Porque muita pedra Muita pedra E isso dá problema no carro, né? E aí nós resolvemos pegar Outra estrada Que nós vamos parar lá em Prado, né amor? Segundo os moradores nos informaram E agora sim Ficou uma estrada do jeito que a gente gosta, né vida? Estrada de chão Galera, passando aqui nessa estradinha aqui A gente viu o mapa da estrada real, ó Que eu tô doido pra fazer E aí tem a Olha lá Eu acho que essa aqui é a velha E essa é a nova A gente vai tentar fazer Aí ela chega Até Ouro Preto aqui Vira pra esquerda PN Serra do Cipó E vai até Diamantina Show, hein? Vamos fazer ela, né galera? Tchau, tchau